Que atividade física é necessária, todo mundo já sabe. Mas quem ainda não conseguiu encontrar ânimo para iniciar essa atividade, vou te dar alguns motivos. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente sabe que tudo na vida é uma questão de planejamento. Se você vai começar uma dieta, você primeiro precisa saber e comprar os alimentos saudáveis para você comer. Antes de você começar o curso, você primeiro precisa comprar o material para fazer. Nem que esse material seja um caderno e uma caneta. Antes de começar uma atividade física, você precisa providenciar roupas confortáveis e um belo par de tênis. E aí você, com o material certo, você ganha ânimo para começar a sua atividade e evita lesões, que é o caso do tênis, né? Como eu efetivamente recomecei a minha atividade física, eu aproveitei um programinha de pontos que tem no meu cartão de crédito, troquei por vários itens e queria mostrar isso aqui para você, porque esses itens que eu comprei, na verdade, você encontra também no mercado. Então eu queria falar sobre as marcas, a qualidade, alguns itens que valeu a pena eu ter comprado e que, de repente, você pode estar pegando numa promoção, site que vende, enfim, vou contar tudo. Uma informação que é muito importante você saber é qual é o meu tipo de pisada. Você pode até achar que isso é uma grande bobagem, para que saber o meu tipo de pisada, mas não é não. O calçado certo, ele vai proporcionar para você a pisada certa para você não ter lesões. E como é que você descobre isso? Você vai pegar o seu sapato e vai olhar a sola do seu sapato. Existem três tipos de pisada. Existe a neutra, que é aquela que você desgasta a sola do sapato igualmente, de todos os lados. Você tem a pronada, que é quando você faz o desgaste da parte interna, é quando você pisa com o pé mais arcado, então você vai ver que a sola do seu sapato, a parte de dentro vai estar mais desgastada e você tem a supinada. É quando você anda com o pé mais arcado, para fora. Então você vai observar que a sola do seu sapato vai estar gasta mais pela parte externa. Se você ficou com dúvida, não sei como identificar, como fazer, você pode procurar uma loja de esporte, que vende roupa esportiva. Lá os funcionários conseguem te orientar, inclusive existe até um aparelho que você sobe e ele consegue medir o tipo de pisada. Como não sou profissional da área, eu vou fazer o seguinte, vou colocar lá no blog links com informações de pessoas que entendem desse assunto muito mais do que eu, né? E por falar em tênis, eu acabei escolhendo esse modelo aqui, é o modelo da ASICS, gel, canta de 3, ele tem um gelzinho aqui, né? Para pisada, é pisada neutra, próprio para caminhada, então assim, o impacto, ele tem todo o preparo para impacto de caminhada, não é de corrida. Serve também para academia, bem confortável, tênis bem gostoso, próprio para esse tipo de atividade. Você encontra esse tênis na Netshoes. Eu calço 36, mas eu tive que trocar pelo tamanho 37, porque ele ficou muito apertado. Então o modelo da ASICS, de repente, é um modelo que é um pouco mais justinho e eu tive que pedir um número maior. E eu aproveitei e também comprei umas roupas para eu malhar. Essas roupas já tem um certo tempo que eu comprei e justamente porque eu queria testar a qualidade delas, eu queria saber se era boa, se não era. Então eu venho trazendo essa informação já usando as roupas, eu já usei e aí eu vou te falar até da qualidade e te indicar. Uma delas é a marca Bonil, eu estava super curiosa para saber se realmente valia a pena, porque o preço é tentador. Adquiri dois modelos, uma camiseta regata, essas bem assim cavada para você usar com top por baixo e escolhi uma pink e uma preta. Então como é essa regata? É um material poliéster, é própria mesmo para você estar usando para malhar. Ela seca rápido, é bem resistente. É uma blusa que está aguentando bem as lavadas. Tenho feito lavagens na mão, tá? Não estou lavando na máquina, não. Eu comprei tamanho G e ficou ótimo. Eu sou M, meu tamanho é 42, minha parte de cima é M. Então essa aqui ficou ótima. Essa marca você encontra na Netshoes e lá ela está custando R$19,90, um precinho show de bola. Escolhi também essa calça que é assim, amei essa calça, quando ela chegou fiquei encantada. Ela é da Olímpicos e é assim, é uma mescla, né, um tecido mesclado. Ela tem um elastano bom, ela é grossa, ela é bem firme. Tem um elástico aqui na cintura que não deixa ela escorregar, ou seja, ela fica numa altura boa. Eu tive que comprar tamanho G, porque a altura às vezes não dá algum tipo de problema. Aí eu tenho 1,73m. Então se eu comprasse M, ela poderia ficar curta. E assim, assentou super bem. Fiquei, amei essa calça. Ela está na Netshoes por R$79,90. Eu queria muito uma saia short e encontrei esse modelo lindo, super fofo, da Fila. Tem aqui uma aberturazinha na frente, mas ela é tanto saia na frente como saia atrás. Então, assim, gostei muito do material. É um material como se fosse, assim, furadinho, né? Como se fosse uma telazinha, macio. Por baixo tem essa bermuda que tem até uma perna grande, né? Não é curtinha. Já vi outros modelos de saia short que o comprimento é bem curtinho por saber que tem saia, né? Mas essa não. Tem um espaço aqui se você quiser colocar alguma coisa. Ela tem esse elástico bem reforçado. Eu também comprei essa aqui tamanho G. Por quê? Porque eu queria que ela ficasse, assim, mais larguinha. E foi bom eu ter comprado G. Eu acho que se eu comprasse M, ela ia ficar muito apertada e o desenho da saia não ia ficar legal, não ia ficar soltinho. Então foi... adorei. Ela veste super bem, muito confortável. Você encontra também na Netshoes. Ela está custando R$54,90. Outra camiseta que eu escolhi também é essa aqui da Speedo. Ela é uma camiseta com material diferente. Ela é em malha. É um pouco mais curta do que a outra. E o diferencial dela também é que ela tem proteção ultravioleta fator 50. Eu não comprei por causa disso. Na verdade, eu comprei porque era um material diferenciado, porque eu queria experimentar, eu queria conhecer o material da Speedo. Então foi por isso que eu escolhi. Então assim, gostei. Ela, apesar de ser algodão, ela seca rápido também, no suor. Só que eu comprei tamanho G e ficou muito larga. Ela ficou muito largona. Então ela poderia ser M, mas não tinha M, só tinha G. Ela não é tão comprida como eu queria. Na Netshoes está custando R$35,90 essa mesma blusa aqui. Eu gosto muito de passear em Teresópolis, aqui na região serrana do Rio. E lá tem uma loja chamada Bless. Ela fica dentro do shopping do alto e esse shopping fica em frente à feirinha do alto. Ela é super conhecida. Chegando em Teresópolis, a primeira coisa que você vê é essa feirinha. E lá eu comprei essas duas regatas aqui, que elas estavam em promoção. A branca e a azul. E aí, essa branca aqui é uma malha pesada, encorpada. É uma malha bem grossa. Tem um comprimento ótimo. Sabe aquela blusa que ela vem certa aqui e ela começa a fazer aquela abertura? Então dá uma disfarçadinha nos quadris. Fica ótima. O tamanho foi G, mas ela de repente poderia ser M. Mas não teve problema. Era a que tinha. E Girl Power. A gente fica poderosa, né? Tem que fazer, tem que malhar. A gente não tem como. E a outra é essa azul, que é nessa malha chamada Malha Flamê. Ela tem essas listras aqui, ó. É como se fossem umas listras, uns tracinhos na horizontal. Tem um comprimento ótimo. É uma malha mais fina, né? Mas é macia. Não é aquela malha que parece que você tá lavando e ela vai se desfazer a qualquer momento. Não. Uma qualidade muito boa. O silk aqui também é bem feito. Não tem aquele cheiro de silk forte que às vezes tem e não tem. E eu paguei um preço, assim, muito, muito bom. Foi uma promoção. O shopping todo estava em promoção. Ela também. Eu, se eu não me engano, não tenho certeza, cada uma saiu por R$ 9,90. Então vale muito a pena. O shopping do alto tem muita opção de malha. Tem muita coisa lá. Então era isso que eu queria mostrar pra você. De repente, a gente precisa dar uma renovada nas nossas roupas. Ter um ânimo, sabe? Pra poder colocar o pé na rua pra fazer uma caminhada. Pra colocar o pé na academia. Arrumar um tempinho. Nem que seja 30 minutos por dia. A gente sabe o quanto é importante. Conforme a idade vai passando, o coração, a pressão, o estresse, o dia a dia. Tudo isso, acumulando, vai fazer mal pra nossa saúde. Então a gente tem que se mexer. Tem que fazer uma atividade física. Pra ajudar o coração. Pra ajudar todos os órgãos. A gente se sentir viva. A gente se sentir bem. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, se inscreve agora. Clica no botão vermelho aqui embaixo e vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Ah, e não esquece de clicar no sininho aqui embaixo pra ativar as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber um comunicado de que tem novidade no canal. Aproveita, pega esse vídeo, compartilha com aquela amiga que também está sedentária igual a você. E quem sabe vocês juntas não vão fazer uma atividade física, hein? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.